O que elas gostam As que provam sempre voltam Vou te mostrar a força que tem um peão Amor nós faz, faz no chão ou no colchão Pinga a boada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Pinga a boada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, que primeira se apaixona Bom, a gente não tem violão desafinado Nós é caipira, com pós-doutorado Pegada com jeito, mordida no queixo Puxão de cabelo é o que elas gostam Eu sou assim, meu sangue é docinho As que provam sempre voltam Vou te mostrar a força que tem um peão Amor nós faz, faz no chão ou no colchão Pinga a boada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Pinga a boada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, que primeira Pinga a boada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Pinga a boada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, de primeira se apaixona Mulher que fica comigo, de primeira se apaixona